PABLO, ANITA E POENICO SÃO ALGUNS DOS NOMES QUE VÃO AGITAR O SEGUNDO DIA DO PLANETA. PABLO, ANITA E POENICO SÃO ALGUNS DOS NOMES QUE VÃO AGITAR O SEGUNDO DIA DO PLANETA SAIBA TUDO O QUE VAI ROLAR NOS TRÊS PALCOS E NO ESPAÇO ELETRÔNICO DO FESTIVAL. VOCÊ VAI PODER ACOMPANHAR A TRANSMISSÃO AO VIVO DOS SHOWS NO SITE DO G1. O PLANETA ATLANTIDA JÁ ESTÁ ROLANDO A TODO VAPOR E A SEGUNDA E ÚLTIMA NOITE DO MAIOR FESTIVAL DE MÚSICA DO SOU DO BRASIL PROMETE FECHAR COM CHAVE DE OURO A EDIÇÃO DE 2018. . Neste sábado, três, várias atrações do pop, rock, regai e sertanejo vão agitar os palcos Planeta, Atlântida, Camarote, sem contar as atrações eletrônicas do espaço e Planete. . No palco Planeta, a noite começa com o som do pop e do regai da banda 11 e 20. . Depois, a sensação Pablo Vittar promete botar os planetários pra dançar, seguida do rock da banda mineira mais gaúcha de todas, o Jota Queiste. . A partir da meia-noite de sábado para domingo, a carioca Anitta leva ao palco Planeta seus maiores sucessos no Brasil e no mundo. . Na sequência, vai ser a vez do público curtir o sertanejo romântico de Luan Santana. . Quem fecha a noite e o Planeta com estilo vai ser a banda francesa Poenix, com grandes hits do indie e rock. . No palco Atlântida, mais uma vez, os planetários vão poder contar com uma mistura de gêneros e tribos musicais, com os shows da banda Valente, Esteban Tavares, Isa, Di Ferreiro, Rael, Mano Brown e o encontro inédito entre MR Catra e Comunidade Ninja Tissu. . Também vai ter muita coisa boa no palco do Camarote. . . Além de várias atrações, vai rolar o esperado retorno do carioca Anitta ao planeta, depois de 19 anos. . . O cantor leva seu baile do flashback, com muito som da black, soul e funk music. . . E pra quem curte música eletrônica, o espaço do iPlanet também vai estar bombando com grandes nomes da cena gaúcha e nacional. . 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 Se você ainda não garantiu seu ingresso para o último dia, ainda dá tempo. É só acessar o site do Planeta ou então ir direto na bilheteria oficial que fica na Saba, na Avenida Inter Balneários. .